no G5, que dá vaga direta na Libertadores de 2025, direta na fase de grupos, né? Convidou vocês aí de casa para participarem com a gente por meio da hashtag troca de passes, está aqui na sua tela, hashtag troca de passes, você torcedor do Vasco, você torcedor do Inter, o que acharam do jogo desta noite, hein? O Vasco está numa sequência difícil no Campeonato Brasileiro, está com muita dificuldade para conseguir vencer os seus jogos e pontuar, né? Eu estou aqui com a Jéssica Sescon e com o Alex para começar a conversar sobre esse jogo de São Januário. Jéssica, boa noite! O Vasco está com problemas, tem conseguido criar muito pouco, fez um primeiro tempo até equilibrado com o Inter, mas no segundo tempo a disparidade entre os dois times apareceu, né Jéssica? Boa noite! Boa noite, Felipe, Alex, todo mundo que está nos acompanhando. Eu achei que o primeiro tempo do Vasco foi bom, tentou, conseguiu neutralizar o Inter, é muito difícil segurar esse ataque do Inter, o Inter cria demais, tem movimentações muito interessantes, especialmente usando essa marcação, né? Se a marcação está encaixada, o Inter consegue sair com triangulações muito boas, jogadores sempre entre as linhas para receber essa bola, e o Vasco conseguiu fazer, estava bem postado defensivamente, duas linhas de quatro, próximas, muito próximas e dificultando o jogo do Internacional. Só que na segunda etapa a gente começa a perceber como a dificuldade de elenco que o Vasco tem começa a transparecer. O Vasco é uma equipe que transpira muito, se doa demais pela equipe, né? Pelo time, pelo resultado dentro de campo, é uma equipe que luta demais, mas na sequência do campeonato e até dentro desse próprio jogo a gente percebe como faz falta ter opções aí para mexer, para realmente entregar um pouco mais de qualidade. Aí na reta final, todo o elenco que o Internacional fez, o que o Internacional tem, fez a diferença. É por aí, o Inter continua subindo, né Alex? Um bom momento. Hoje não foi um jogo no padrão das últimas partidas, né? O segundo tempo houve uma melhora, mas o primeiro tempo bastante abaixo, mas fato é que o Inter está se consolidando ali, tudo indica que vai conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe. Jéssica Sexta, o que que não estou, na verdade. Boa noite para todo mundo que está em casa. É, hoje o Inter errou muito, assim, né? Foi um jogo fora da curva, assim, se errar, se pegar os dois times 90 e um passes errados do Vasco e do Inter, com a qualidade que acaba tendo, né? Por mais que o Inter também acabou finalizando, porque tem um volume de jogo, tem um time melhor do que do Vasco. E para o Vasco, assim, se a gente for olhar, você vai esperar algo tão diferente do Vasco, né? Com times que sejam melhores, é difícil, né? Mas essa questão do Paiva ter colocado as duas linhas de quatro de cara, não sei se o Inter esperava isso, né? Mas quando tinha a bola, o Vasco estava bem posicionado e o Inter errou bastante, realmente. Choveu bem, né? Parece que o campo estava pesado no primeiro tempo. Teve a semana toda para treinar, mas acaba vencendo mais um jogo. Então são 15 jogos, né? Se eu não me engano. Abre quatro pontos do São Paulo, né? Por mais que pode até virar, de repente, o G6, né? A gente não sabe. Mas aí, para essa busca de confirmação na Libertadores direta, acaba sendo mais uma vitória super importante, que três pontos não tem como não ser, e principalmente jogando fora de casa. É, só duas observações, Felipe. O que seria esse Internacional se o Roger tivesse assumido muito antes, se tivesse assumido o Internacional com mais tempo? Tudo bem que o início do Roger no Inter foi de oscilação, de dificuldade, mas como o Inter passou a jogar muito melhor depois que o Roger conseguiu organizar a casa, né? E tirar peças que não estavam tão bem, promovendo outras para corrigir esse jogo coletivo do Inter, o jogo só melhora, né? Cada rodada que passa. E pelo lado do Vasco, é uma equipe que, da maneira que a equipe luta em campo, se tivesse mais elenco, aonde esse Vasco chegaria, né? Perderam jogadores importantes, mas ainda não tem... O fato é que o momento do Vasco é muito ruim, porque o Vasco venceu dois dos últimos 13 jogos. Isso somando todas as competições, duas vitórias em 13 jogos é muito pouco, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar... Vamos chamar as entrevistas. O Verrete e o Wesley falaram lá em São Januário, a gente mostra para vocês agora, aqui no Troca de Passos. Verrete, para falar com a gente, pela sua expressão naturalmente, né, Verrete? Muita insatisfação. O Vasco não perdia em casa em São Januário há 15 jogos. Vocês precisavam muito dar uma resposta para a torcida, não conseguem nem marcar gol e saem de campo ouvindo o time sem vergonha. O que dizer? Cara, é uma situação muito ruim, de três jogos sem vitórias. Tem que seguir trabalhando com vergonha. A gente tem muita vergonha, tem uma possibilidade muito grande de brigar com uma Libertadores, mas não aproveitamos. Tem que seguir trabalhando, tem que botar a cara no campo, tem que deixar de pedir desculpas, tem que deixar de falar, tem que trabalhar. Agora temos uma partida muito difícil com Corinthians, de visitante e a gente tem que ganhar, não tem outra alternativa. Tem que fazer um grande jogo e ganhar. Acho igual que o primeiro tempo foi bom, mas não alcança. Esta camisa é muito pesada, é uma camisa que tem que brigar por coisas importantes e tem que seguir lutando, tem que seguir trabalhando, tem que parar de pedir desculpas e trabalhar e sair da situação de três jogos sem vitórias. Você acha que o time tem sentido muito a pressão por essa busca, por resultados? Especialmente quando leva um gol, muito se fala também que o mental do Vasco cai bastante. Você acha que isso está acontecendo? cara, se você sente pressão por esta camisa, não pode jogar. É uma camisa muito pesada, toda gente sabe quando vem aqui ao Vasco, a exigência é muito grande, então tem que ter personalidade para levar esta camisa. É um momento bom e ruim. Tem que trabalhar, tem que trabalhar com vergonha e ir a São Paulo e treinar os três pontos. Wesley, no intervalo você falou, tentar buscar a vitória. O Inter jogou um futebol até confortável nesses últimos minutos, porque impôs o seu ritmo de jogo. Queria que você falasse dessa mudança de postura do Inter no segundo tempo. E a sua marca, décimo primeiro gol, o artilheiro do Inter na temporada, ao lado do Alô Patrick. E pode beliscar uma artilharia também no Campeonato Brasileiro, né? É, vamos continuar trabalhando para continuar fazendo o gol e ajudando o Inter, que é meu principal objetivo. E sobre, como eu citei no intervalo do jogo, que a gente voltaria para acertar algumas coisas, eu acho que a gente já tinha um total controle no primeiro tempo do jogo, não tendo chances claras, mas porém com o controle definitivo do jogo, voltamos, tivemos um pouco mais de volume de jogo, como você citou, e controlamos a partida, conseguimos fazer o gol e sair com a vitória daqui, que era o nosso principal objetivo. Quinze jogos de invencibilidade. Tem torcedor que está brincando, o Inter não vai perder nunca mais. Quem é capaz de parar esse jogo? Ah, a gente vai continuar trabalhando, mantendo o nosso foco, fazer o que a gente faz e ainda melhor para poder continuar essa invencibilidade aí para o mais tempo possível. Tá aí, Wesley e Verrete, né? Falando sobre as fases, né? Fases completamente diferentes. Wesley vai a nove gols no Campeonato Brasileiro, né? Já vai encostando ali nos principais goleadores. Aliás, temos uma tabela de artilheiros com um número de gols baixo, né? Se a gente pegar o Estevam, que é o artilheiro do campeonato, tem doze gols, né? Um número de gols bastante baixo. E aí são vários jogadores com onze, tem o Pedro e o Roberto, aí com dez uma série de jogadores. Wesley e Verrete estão empatados, inclusive, com nove gols marcados até aqui. É um gol importante para o Inter, né? Ele estava falando ali sobre quinze jogos de invencibilidade, né? Um momento de muita confiança e que o Inter está sabendo aproveitar. Estava dando também uma olhada aqui, Alex, Jéssica, amigos do Troca de Passes, na nossa hashtag Troca de Passes aqui no X, né? No Twitter. E queria ouvi-lo sobre a opinião do Ramon aqui que mandou. O Paiva causou um efeito quando entrou, mas agora a estratégia dele tornou-se escassa. O quanto de culpa tem o Rafael Paiva nesse momento difícil do Vasco? O elenco não tem grandes opções. O torcedor pegou no pé hoje, houve vaias em São Jornalho, gritos de time sem vergonha, mas muita gente direciona também essa crítica ao Rafael Paiva, Jéssica. É justo? Ah, eu não acho que seja, sabe? Eu entendo a frustração do torcedor e ela é sempre muito pertinente, né? A maneira como o torcedor se expressa, mas esse efeito Paiva que o torcedor está dizendo, o momento que o treinador assume essa função e consegue vender a ideia dele para o grupo, causa-se essa reação instantânea que é do time corresponder em campo mais na energia, mais na emoção. Só que ao longo do tempo, no campeonato longo, como é o Brasileirão, vai exigir que se tenha elenco. Qualquer ideia de treinador vai precisar de elenco para se tornar realidade, porque o efeito da emoção, ela acontece, ela é espontânea, mas ela vai durar no máximo cinco jogos. A partir disso tem que ter mais coisa. A ideia do treinador tem que ser mais profunda, mas ele também só vai conseguir realizar se tiver peças para realizar, para tornarem realidade isso em campo. E hoje o jogo do Vasco, ele era muito simples, muito claro. Vamos marcar lá atrás, direitinho, roubar essa bola e tentar conectar um ataque. Mas aí a gente vê um Verrete que corre que nem um condenado lá na frente, um latifúndio em que ele tem que preencher sozinho, sem ajuda de ninguém. Nesse jogo das linhas baixas, precisa ter pontas que contribuam, que tem escape, que chega em velocidade, tem qualidade para segurar a bola por alguns instantes para o resto da equipe chegar. E o Vasco não conseguiu fazer isso. Então falta, sim, elenco, falta qualidade. A gente vê que algumas peças são improvisadas no Vasco para conseguir dar conta, porque sofre com lesões, porque o elenco já não era robusto no início da temporada. Tentou corrigir com algumas peças, mas ao longo do caminho precisou improvisar por causa dessas lesões. Então, acho que é claro que o torcedor quer muito mais o Vasco. E se o Vasco conseguisse jogar um pouquinho mais, poderia até buscar uma Libertadores, porque se G5 vai virar G6, vai virar G7, G8, vai ficar enorme. Acontece que o ano do Vasco não é esse. É sempre interessante ter essa lucidez de entender que o ano do Vasco é de superação institucional em primeiro momento. E isso tem sido feito. E aí, para depois que tiver a casa arrumada, realmente pensar no ano que vem, aí sim, de dar mais oportunidades para o Rafael Paiva. E acho que só assim a gente vai ver, de fato, qual é a qualidade do Rafael. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar nesse papo aqui, a nossa equipe que participou do jogo, transmitiu o jogo lá em São Januário. Estão lá Jader Rocha, Lédio Carmona, o Intrépido e Roger Flores.